Anima, vamos entrar? Filho, eu vou entrar. Então, amor, o que é que foi? O que é que te aconteceu? Tu sabes o que foi, pai. Filho, eu sei. Mas porquê que ele te deixou? Porque eu não quis dar beijo, foi só por isso. E arranjou logo outra que queria. Pronto. Pai, como é que tu e a mãe souberam que se amavam? Filho, soubemos. Bastou olharmos um para o outro. E tinhas tido outras namoradas antes? Montes delas. Montes. Sabes que o teu pai era terrível. Eu acho que houve algumas que ficaram assim como tu também. Tristes. Não devias ter feito isso, pai. Eu sei, filha. Mas... Depois de encontrar a tua mãe, eu soube que tudo estava perfeito. Tudo batia certo. Tudo te fazia sentido. E um dia tu também te vais sentir assim. E nessa altura, vais perceber. Vá lá. Um sorriso e te tens a carinha. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá.